Me diz uma coisa, o que é que o homem da creche tá fazendo na tua casa? Ele veio aqui casa do concurso, querida. A minha irmã Chibaquira parou de usar fralda descartável e a gente foi ganhar um ano de creche grátis. E aquelas fraldalhadas todas que tinham lá, o que é que vocês fizeram com aquilo? Minha mãe escondeu o ignorante. Aqui não é pra falar pros outros. Ah, sim, falou pra Geralda não é pra falar pros outros. Depois é ignorante é ela. E aí a Patrícia Poeta falou... Ah, economiza suas fraldas. Sim, claro. Faz bem pro planeta. Nossa, eu consegui economizar. Olha, eu cheguei a ficar arrepiado com o seu depoimento. Que coisa bonita, viu? Eu também tô arrepiada de cabo a rabo. A senhora é muito bem humorada. Eu vou aproveitar e contar uma coisa que eu não deveria. Mas a senhora está muitíssimo bem cotada pra ganhar essa promoção, viu? Com licença, com licença. Trouxe aqui uns petiscozinhos. Tá maluco? Você vai entregar os ovos pro homem, assim, um ovo pra cada prato. Pelo amor, vai pegar um prato. Desculpa, Brint, pega lá um pratinho pra sair. Perdi a visita. Mas o que que é isso? Eu tô vendo coisa? Ou são fraldas descartáveis no armário da cozinha? Ô dona Graça, por favor, se justifica. Não. O que é isso? Calma. Isso não é fralda, não. Não é fralda? Não, 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 não. É pano de prato. É importado? A gente também usamos de papel toalha. A gente escorre batata frita com a crocante. Ah, é? Pequinho. Ah, então será que eu posso levar um pra minha casa? Claro, claro. Leva, leva. Não é fralda, parece muito, mas não é, né? Não, não, não. É uma família ecológica. É ecológica, é claro. Gente, vamos comer na piscina os petinhos? É, é uma piscina. A piscina é mais gostosa. Você prepara uma pra viagem. Eu quero de novo. É isso. Eu quero de novo. Eu não vou porque eu acabei de voltar e estou muito cansada. Tá bom. A família de vocês tem uma coisa especial, né? Ah, gente, é especial. Que coisa, né, dona Graça? Mas é muito bacana, realmente. Olha aqui. Desculpa que essa vizinha é insuportável, tem hora que ela me irrita, é a Jussara. Sim. Olha aqui. Essa piscina aqui, tá vendo? Eu tive a chubaquira aqui. Ah! Foi. Parto natural? Foi natural. Eu tava nadando, que eu sou muito nadadora, mas um pouco eu senti um negocinho saindo assim, eu falei, caramba, acho que é uma raia. Ah. Quando eu puxei aqui, ó, chubaquira. Mentirosa! Já era seu atleta. Mentirosa, sua mentirosa. Ela? Pelo amor de Deus, ela é responsável pelo lixão, eu falo mesmo. A dona Graça? De tanta fralda descartável que ela usa. Eu não consigo imaginar. A senhora usa fralda descartável? Não, quem usa é minha filha. Não, não, peraí. Alguma coisa tá acontecendo aqui. Eu fico... Eu vi ela mente. Ela mente? Ela mente. Hoje mesmo chegou aí com um monte de fralda descartável. Graça! Come aqui, come aqui, ouvinte. Tem uma ouvinte aqui. Não, agora vocês... Peraí, pá, vocês tão me enrolando. Tá tudo explicado, a senhora está completamente desclassificada. Eu sou um homem sério, eu faço um trabalho seríssimo, eu tenho outras casas pra visitar. Por favor, dona Graça. Calma! Calma! Que isso? Valeu, Geraldo. Eu não tinha vindo essa mulher, cara. Forra, tudo é merda, cara. Fala o merda. Eu tô com tendinite, Brint. Ah, graça. Eu tô com tendinite, eu não consigo nem me... masturbar. Gente, mas que tendinite... Deixa você ser mentirosa da graça. Eu não tenho tendinite, não. Eu vou ficar agora, sua porra. Mãe! Para, para, para! Eu vou te rebocar, porra! Eu vou te rebocar, porra! Vou deixar, vou deixar, vou deixar. Vai lá que eu vou deixar. Mãe! Por favor! Se controla, pensa que o psicólogo da nossa família varou. Tá estressada, dá um mergulho. Porra, que eu vou entrar aqui, tá maluca, porra. Que isso tem um frio do cacete na sociedade. Aí tu entra aqui nessa água quentinha, que Jussara se mija, porra. Ela tá com idade, ela não segura mais, porra. Eu sei como é que é, porque enquanto eu tô falando aqui, já teve três gotas, porra. Olha, eu tô desnorteada. Nossa, me dá um gole de cachaça que eu não tenho lá no meu bar? Eu quero dar mais forte. Vai, me conservei. Todo mundo tem um problema algum dia na dona Graça. Com o banheiro vazando aí. É tanto bebum que deu ruim no banheiro, porra. Tem que pagar. Tu vai chamar alguém pra consertar? Claro! Alguém faz alguma coisa de graça hoje em dia? Só um instante que eu vou arrumar essa pessoa pra tu. Hã? Vambora, vambora, não. Vambora, vambora, vá lá pra dentro. Calma aí, eu já sei o que vou falar. Vambora, só há o chuchinho, Fraga. Já volta aí. Vambora? Já volta, só há o chuchinho. Espere, porra. Marcia? Oi! Marcia, vem cá! Vambora, Marcia? Era aí. Olha, Marcia! Quero saber o que eu fiz de errado agora. Nasceu. Olha aqui. Mas tu arrumou um jeito, já, eu arrumei um jeito. Pra gente resolver a situação, tá? Tu vai consertar o vaso lá do bar do canário. Quanto é que eu vou ganhar? Tu vai ganhar o dinheiro pra pagar o mês atrasado da creche, da chubaqueira. Ô mãe, mas vem cá, tu sempre falou que meu pai era igual feriado no dia de domingo. Como é que é? É isso mesmo, não serve pra porra nenhuma. Mas sim, vambora, é a última opção que a gente tem. Então eu vou mostrar pra você que eu sou útil. Mostra pra ela que tu é homem, pá! Mostra, pô! Eu vou fazer porque eu sou homem, eu nasci homem. Peraí, peraí, até aí? Porque Michael também nasceu homem, né? Vê, querida, eu ainda aguardo a minha parte masculina. Mamãe, você aceita o jeito que você está feliz? Pô, muito, querida. Não, isso que importa.